Você sabia que o Whey Protein é extraído do leite no processo de fabricação de queijo? É isso mesmo! Ele é considerado uma fonte de proteína completa, pois contém todos os aminoácidos essenciais, incluindo os BCAAs e elevado perfil de absorção, digestibilidade e aproveitamento pelo corpo. E quais são os principais benefícios do Whey Protein? Ele serve para recuperar e ganhar massa muscular, quando associado a atividades físicas, para prevenir e tratar a sarcopenia, como auxiliar em dietas de emagrecimento, para estimular o funcionamento do sistema imunológico, principalmente através da produção de glutationa e para acelerar a recuperação no pós-operatório. Antes de apresentar o nosso açaí Whey, é importante destacar que a nossa linha de Whey Protein é composta por um blend de proteína isolada e hidrolisada, ou seja, sem lactose, caseína, gorduras e outros carboidratos. Desta forma, intolerantes à lactose, podem utilizar todos os produtos da nossa linha que contém o Whey Protein. Usamos o Whey Protein da Glambia, empresa líder mundial na produção dessa proteína. Além do Whey Protein, adicionamos uma fonte complementar de proteína, os peptídeos de colágeno. Esses peptídeos de colágeno agregam mais valor à fórmula, pois fornecem aminoácidos que não são muito abundantes no soro do leite e ajudam a preservar a pele, os tendões e as articulações. Toda a nossa linha de Whey Protein fornece 22 gramas de proteína por porção. No açaí Whey, usamos o açaí e a banana naturais para dar sabor. Ambas são frutas leofilizadas ricas em antioxidantes. Para você ter uma ideia, para obtermos 1 kg do açaí leofilizado, são necessários em torno de 7 kg da fruta in natura. No caso da banana leofilizada, para 1 kg, são necessários 11 kg da fruta in natura. Ou seja, além do sabor delicioso, essas frutas entregam também nutrientes. Uma dica é bater no liquidificador o açaí whey com água de coco e gelo. Fica super cremoso! Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos!